Crama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Essa é a promessa do nosso Deus. Leva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Graça e paz amados em Cristo Jesus, para você que já está chegando para orar conosco, que Deus te dê um dia cheio de paz. Bom dia, Heber. Bom dia, minha esposa que está do meu lado aqui para nós orarmos juntos. Nós cremos no poder da oração e nós vamos estar aqui intercedendo em favor das pessoas que estão precisando da graça de Deus. Bom dia, Simone Félix. Bom dia para o Wilson. Bom dia para o Liel. Liel, bom dia para você, para a Edna. Bom dia para todos vocês que estão aí para orar conosco. Bom dia para a Gilane, minha filha, que já está conectada também. Que Deus possa abençoar a Caroline e o Roberto. Bom dia para a minha nora Eliane. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bom dia para a Tereza, minha irmã. Bom dia para você que está aí chegando. Estamos aqui mais uma vez, na certeza de que estamos tendo uma grande vitória. Porque o Senhor é aquele que tudo pode em nossas vidas. Bom dia para a Marineide. Bom dia para o Carlos Antônio. Bom dia para a Marisete Aguilheira. A irmã do nosso irmão Eliel. Eu acho que é de Mato Grosso. Bom dia, minha querida. Bom dia para vocês que estão chegando. Bom dia, Luciana Mara Batista. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração do papai e da mamãe. Bom dia para todos vocês que estão chegando aí. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer a corrente poderosa de oração. Nós vamos estar intercedendo a Deus em favor do pastor Anderson. Em favor de todos os enfermos. Em favor de quem está conectado conosco. Bom dia, Luiz Cardoso. Bom dia, Júlio. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela companhia. Bom dia, Elísio. Bom dia para toda a família. Eu tenho certeza que nós estamos na direção certa porque nós estamos falando com Deus. E Deus é fiel em cumprir com a promessa que Ele nos garante de dar aquilo que buscamos e pedimos. Exclama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Bom dia, Marcos Gobi. Um grande amigo nosso. Que Deus te abençoe. Você e a tua família. Bom dia para o Léo e para a Lica lá de Jaú. Esse casal maravilhoso que a gente conheceu. Uma benção de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe eles também. Bom dia, pastor José Hilton. Para a pastora Elaine. Bom dia, Elísio. Bom dia, Lígia. A minha sobrinha lá de São Paulo está conectada para orar conosco. Bom dia, Vitória Castilho. Que Deus abençoe a vida de vocês. É prazeroso olhar aqui e ver na tela do celular quantas pessoas que nos amam, quantas pessoas que nos querem bem, quantas pessoas que estão orando e torcendo pela cura do pastor Anderson, quantas pessoas que vêm aqui para buscar a presença do Senhor. Permaneça aí até no final da live. É rapidinho. E nós vamos estar orando daqui a pouquinho em favor de vocês. Bom dia, José Vilma. Nascimento. Que Deus te abençoe. José Vilma, você é parente do Josué Nascimento? Nós não sabemos se é, mas se for amém, se não for amém também. Bom dia. E é bom ter a companhia de vocês aí. Bom dia para a nossa irmãzinha Vitória Castilho. Oh, abençoada. Que Deus te abençoe. Bom dia, Lia Moreira. Bom dia, Riele. Bom dia, Leandro. Bom dia para a Renata, minha filha, também está conectada para orar conosco. E nós vamos alcançar a bênção de Deus. Bom dia, Jacques Pétia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique aí até o final da live e nós vamos orar por vocês também. Eu quero também, a minha esposa está mostrando ali o Marcos Gobi, eu já falei. Bom dia, bom dia para todos vocês aí. Bom, já vou dar oportunidade para você colocar aí o seu copo com água, para você colocar aí a peça de roupa, para você colocar aí um documento, uma fotografia. Eu sempre explico e vou repetir. Bom dia, Valdir Batista. Que bom ter a tua companhia aqui novamente. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. A fotografia é para quem não está aí e você quer representar essa pessoa na oração. O documento é para quem tem causas na justiça. O documento é para quem está precisando de algum trabalho, a porta aberta para o emprego e tal. Então é o documento. A peça de roupa é para quem também não está aí nesse momento. E você vai colocar a peça de roupa para nós pedirmos a Deus para consagrar e ungir. Depois a pessoa vai usar essa peça de roupa e vai ser alcançada pela graça de Deus. A água é para que nós possamos pedir a Deus que unja a água, para que quando a pessoa tomar essa água, vai receber a graça de Deus. A bênção que precisa vai receber a misericórdia de Deus, vai receber a cura. Enfim, a água vai ser uma proteção para a tua vida. Bom dia, Bianca Thaís. Oh, minha querida, saudade de vocês. Bom dia para a Riele. Oh, Riele, que bom ter a tua companhia aí. Fazia tempo que eu não te vi aí e agora estou feliz em te ver. Parece ter um pedido aqui de oração. Pastor Joaquim Pereira, não sou parente do pastor Josué. Somos mais que isso. Somos irmãos em Cristo. Que bênção, que bom. Eu tenho certeza que você também está na presença do Senhor conosco, porque você é uma filha de Deus, uma abençoada de Deus. Bom dia, Márcia, Félix, saudade, querida. Que bom ter a tua presença aí para nós orarmos também. Pois bem, eu quero estar lendo aqui o nome das pessoas que nos pediram oração e o nome está escrito aqui no caderno. Nós vamos orar por essas pessoas e vamos orar para quem estiver enfermo e Deus vai dar a graça e a bênção. Nós vamos orar. A primeira oração, quando nós iniciarmos, vai ser uma corrente poderosa de oração em favor do pastor Anderson Rivas Pereira. É o meu filho que está internado, entubado na Santa Casa, mas nós estamos vendo as mãos de Deus operando. E daqui a poucos dias estaremos cantando o hino da vitória na saída dele daquele hospital e ele vai contar o testemunho do milagre em todos os cantos da terra, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então nós vamos orar por ele, orar para o Enéas, que já saiu da Santa Casa, pastor Enéas, para Maria Inês, que também já saiu e está em recuperação em casa. Nós vamos orar para o Edes Pereira, que também está se recuperando. Nós vamos orar para Maria Conceição Pinto Olsen, para Gabriela, filha do nosso irmão Eduardo, para o seu genro Adalto, que também está recuperando o coronavírus. Nós vamos orar para Diana S. Oliveira, para Silva Cristina, para Tânia e para o Júlio, lá de Porto Velho. Ô Júlio, Deus está contigo, meu irmão. Fique na fé aí que você vai alcançar a graça de Deus. Nós vamos orar para Maria do Socorro, para o Bruno Pimenta, para o Paulo Santos Manuel. Deixa eu dar uma pausinha aqui para mim dar um testemunho. Maria do Socorro, ela mora lá em Fortaleza, lá no Ceará. E através da nossa irmã Cláudia, que congrega com a gente na igreja, ela pediu oração para a Cláudia, que é amiga dela, orar por ela, que ela estava passando por uma situação e tal. E a Cláudia falou, olha, eu vou fazer mais do que isso, porque eu prefiro que o meu pastor ore por você e eu vou ajudar. E ele vai orar por nós. E a Cláudia me passou o recado. Pastor, olha, essa senhora aqui, lá de Fortaleza, Ceará e tal, contou a história e nós colocamos o nome dela aqui na oração. Acontece que a Cláudia, todas as vezes que eu mando a oração, depois que a gente coloca aqui no YouTube, eu mando para ela, eu mando para muitas pessoas, e a Cláudia repassou para essa irmã lá de Fortaleza. E ela ouviu e viu quando eu pedi que era para colocar a água, para colocar a peça de roupa, fotografia, documento. E a mãe dessa senhora tem 90 anos de idade. Essa irmã contraiu o vírus do coronavírus com 90 anos de idade. E essa irmã pegou e já imediatamente pôs a oração que eu estava orando, e pôs o copo de água até do celular, pôs a peça de roupa, pôs a fotografia, e pôs tudo da mãe dela. E a mãe dela foi para o hospital. E ficou um dia no respirador. Quando foi a tarde, a mãe dela já estava tranquilamente respirando, porque ela deu água para a mãe dela tomar a água ungida, e ela colocou a peça de roupa que ela colocou perto do celular, e Deus consagrou. Ela pegou a fotografia e pediu para Deus ter misericórdia, e a mãe dela voltou para casa e já está bem. Para a honra e glória do nome santo do Senhor. Então eu quero que você creia dessa forma também. Eu quero que você acredite no poder de Deus, porque Deus está aqui para nos abençoar. Mais pessoas entrou aqui, deixa eu dar aqui. O Geovano Aragão, nosso grande amigo advogado. Doutor Geovano, muito obrigado pela tua companhia. A Cresa Bergamo, ô Cresa. Que saudade de você, querida. Que Deus abençoe. Minha cunhada Adália Lopes também está conectada. Mais quem, mais quem. O Lorisvaldo Pires, o meu cunhado lá de São Paulo. Ô Lorisvaldo. Um beijo no seu coração, da Sônia, da família toda aí. A Cláudia Cristina está conectada e nós vamos orar em favor de todos que pediram oração. Bom, deixa eu continuar aqui. Então, nós vamos orar para Larissa, para Sueli, para Maria, para Ana, para Fravia, para o Tiago, para Ana Elise, para Ana Santana. Nós vamos orar para o Clementino, para a Celestina, pastor Sérgio, Sebastião Nonato de Oliveira, para a Rose, para o José Rose, é da nossa igreja. Rose, um beijo no seu coração aí, querido. Para a Ducarmo e toda a família, para a Zefinha, para a Yasmin, para a família toda, para a Jaci e toda a família para o Bruno, para a Nilma, para a Érica, para o Édipo, para o Saulo, para o Ebersint, está conectado conosco. Para a esposa dele, que parece com corona também, para o Rafael, seu filho, que também está. Mas Deus é fiel e vai destruir esse vírus em nome de Jesus. Nós vamos orar para o nosso irmão Umbelino, que ele possa recuperar a saúde, que Deus unja o pé dele agora em nome de Jesus. Nós vamos orar para a sua esposa Guilmar e para todos vocês que estão aí conectados conosco. Vamos orar para a Michele, é filha da nossa irmã Lourdes Cardoso, e para todos que estão aí para orar conosco, amém? Olha o louvor que está tocando aqui no fundo musical. Eu tenho certeza absoluta que daqui a poucos dias, estaremos na porta daquele hospital, cantando esse louvor, pela saída do pastor Anderson, que vai sair glorificando a Deus daquele lugar. Vamos então fazer a corrente poderosa de oração? Pegue nas minhas mãos. Eterno e poderoso Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, para invocar o teu santo e poderoso nome. Eu quero, em primeiro lugar, Senhor, agradecer por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, pela graça, pela saúde, pela família e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, eu quero nesse instante, mais uma vez, usar de toda a autoridade que o Senhor nos dá na terra para expulsar essa inflamação que está no pulmão, Senhor, do nosso irmão pastor Anderson Rivas Pereira. que essa inflamação vai cair agora por terra, em nome de Jesus. Nós profetizamos a cura, a libertação para teu filho, em nome de Jesus. Que esse vírus maldito caia por terra e que ele seja abençoado e curado agora para a glória do teu nome, Senhor, para testemunho da tua grandeza. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos no milagre, nós cremos na promessa que o Senhor nos deu de nos dar, Senhor, aquilo que pedimos e o que nós pedimos para esse momento, Senhor, é a cura do teu filho. Que esse pulmão, que esses pulmões, Senhor, seja limpo, agora, pelo poder do sangue de Jesus. Que ele receba, Senhor, a tua unção e a tua graça. Senhor, nós queremos receber a grande notícia o mais rápido possível. Que o Senhor nos dê notícias lindas e maravilhosas pelo amanhecer desse dia, Senhor. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está do nosso lado. O Senhor está operando, Ele está melhorando, Senhor. E nós cremos no milagre da cura completa. Senhor, que o Senhor esteja abençoando agora e curando também todas as pessoas que estiverem naquele hospital internado, no pronto-socorro, no hospital da mulher, que estiver recuperando em casa, que o Senhor vai fazendo esse grande milagre acontecer, meu Deus. Nós cremos, Senhor, e numa só fé, numa só comunhão, num só pensamento, nós estamos aqui, Senhor, pra profetizar que aquilo que parecia a morte, aquilo que parecia não ter saído, o Senhor pode. O milagre que nós esperamos, o Senhor pode fazer. Nós não temos forças pra lutar contra esse mal. Nós não sabemos nem por onde começar. Nem medicamento, Senhor, nós sabemos qual é o eficaz. Nós só sabemos uma coisa. Operando tu, quem te dirá? O Senhor é aquele que pode. O Senhor é aquele que tem poder pra restaurar vida. O Senhor deu vista a cegos. O Senhor fez paralítico andar. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor é o dono da vida. O Senhor foi quem nos criou. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece a sinceridade dos nossos corações. O Senhor som dos nossos rins. E da maneira melhor possível, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti. Pra que a Tua promessa cumpra em nossa vida. Que tudo que pedirmos com fé, credo, receberemos. Que o Senhor disse também. Se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, jejuar, deixar dos Teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Sararei a Tua terra e curarei a Tua ferida. É nessa fé, Senhor. É nessa confiança. Que nós estamos aqui. Invocando o Teu santo e poderoso nome. Senhor, como é maravilhoso ver essas pessoas, Senhor. Se conectando pra orar conosco. Pra interceder em favor do Teu filho, o pastor Anderson. Que o Senhor continue nos dando a graça. Visitando, meu Deus, as pessoas que estão internadas. Aonde quer que seja. Em todo o Brasil, Senhor. Que o Senhor vá liberando a cura. Meu Deus, que o Senhor abençoe quem está conectado conosco. A Alice, Senhor, com a família. Alice é uma menina que nós vimos nascer. Que ela possa estar sendo abençoada agora. A Priscila, minha sobrinha também, que chegou. Que o Senhor abençoe a todos que estão orando aí conosco, meu Deus. São várias pessoas. Difícil eu ler todos os nomes aqui, Senhor. Mas o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor sabe quem está orando comigo. O Senhor há de recompensar. Porque nós não temos como pagar, Senhor. Esse feito dessas pessoas que com fé, com amor, vêm nos ajudar em oração. Mas o Senhor há de estar recompensando. O Senhor há de proteger todas essas famílias. Proteger o lar. Proteger os filhos. Proteger, meu Deus, o marido, a mulher. Proteger os irmãos. Proteger a cada família, Senhor. Meu Deus, agora eu quero levantar um clamor, Senhor. Em favor da nossa nação. Que o Senhor possa curar a nossa nação brasileira. O nosso povo, Senhor, que precisa da Tua ajuda. Meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus, a todos os irmãos que estão aí. Sara a nossa nação, Senhor, o nosso povo. Cura, Senhor, a nossa terra. Proteja, meu Deus, o povo brasileiro. Senhor, eu Te louvo, meu Deus, pela vida daquelas pessoas que saíram do hospital nessa tarde. Onde os médicos e enfermeiros cantaram louvor para Te adorar, Senhor. Por mais vidas que foram salvas. Que coisa linda, meu Deus. O milagre do Senhor acontecendo na vida daquelas pessoas. Que o Senhor, meu Deus, abençoe o nosso país. Cubra o Brasil com o Teu sangue, Jesus. Cubra a Arassatuba. Cubra o estado de São Paulo. Cubra todo o povo brasileiro, Senhor. Meu Deus, vai agora dando a Tua bênção, Senhor, em favor de quem estiver enfermo. Cura, Senhor, as feridas. Meu Deus, visita a Riele, Senhor, o Leandro, a Lia Moreira. Visita a minha esposa. Visita a minha irmã, todos os meus sobrinhos. As minhas filhas. Visita, Jesus, os meus netos. Visita a minha nora, os meus genros. Visita, Jesus, a minha sobrinha Marineide com a família. Visita, meu Deus. Que o Senhor abençoe a Angélica Frávio, o Davi Lopes. Abençoe a Lúdice Cardoso, o Júlio. Abençoe, meu Deus, a Michele. Abençoe a Alex. Abençoe o Gilberto e toda a família. Abençoe o Elísio, meu Deus. Abençoe, meu Pai, a Marisete. Abençoe a Jesus, a José Vilma. Abençoe a Jesus, a todas as pessoas. O Hebecinte com a sua família. Abençoe o pastor José Hilton, a pastora Elayne. Abençoe a Cláudio Plácido. Ô, meu capitão, Deus te abençoe. Abençoe a Mônica Castilho. Abençoe a Vitória Castilho, meu Deus. Vai abençoando essas pessoas. Abençoe a Alice, Senhor. O Valério e toda a família, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a todos que estão orando conosco. Abençoe, meu Pai. Derrama da Tua unção sobre a Thaís. Derrama a Tua bênção sobre a nossa irmã Priscila, minha sobrinha. Abençoe, meu Deus, a todos que estão orando comigo. O Hebecinte com a Tua família. O Marcos Gobbi com a família, Senhor. Abençoe, meu Deus. O Liel, a Edne e toda a família. Meu Deus, vai abençoando essas pessoas. Jesus, eu creio que o Senhor está nos ouvindo. Está nos respondendo para a glória e honra do Teu nome. Jesus, estenda as Tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus. Tem misericórdia. Virou a câmera aqui. Cadê? Que o Senhor abençoe, meu Deus. A todos para a glória e honra do Teu nome. Jesus, cubra-nos com Teu sangue. Cubra-nos com Teu amor. Senhor, abençoa, meu Deus, a todos que estão orando comigo agora. Vai liberando a benção. O Léo e a Lica lá de Jaú, Senhor. Vai manifestando o Teu poder. Ah, meu Deus. Que o Senhor cubra o meu cunhado, Lorisvaldo Pires, lá de São Paulo, com toda a família. E todos os meus parentes que estão lá em São Paulo, Senhor. Vai abençoando agora a todos. Abençoa o nosso irmão, doutor Giovanna Aragão, Senhor. Com toda a sua família. Que o Senhor abençoe a Creusa Bérgamo, meu Deus. A minha cunhada Dália, o Joaquim, toda a família. Abençoa a Márcia Félix, com toda a família, Jesus. Vai manifestando o Teu poder, Arriele. Abençoe a todos, meu Pai. Vai cobrindo com a Tua graça, com o Teu sangue. Vai manifestando o Teu poder, Senhor. A Ana Laura está conectada. Oh, minha. Deus te abençoe. Abençoe a vida da Ana Laura. Do Nilton Oliveira, meu Deus. Vai manifestando o Teu poder sobre todos. Em nome de Jesus. Dá a Jenny, meu Deus, Roque. Que o Senhor abençoe a ela. Abençoe o marido, o Marcos. Abençoe a toda a família. Abençoe, meu Deus, a todos que estão aí conectados conosco, meu Pai. Eu creio no poder da oração. Eu creio na Tua graça divina. Eu creio, Senhor. Porque não existe um Deus maior do que Tu. Nós Te adoramos, meu Deus. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que reina para sempre. O Senhor é aquele que nos deu a vida. O Senhor nos conhece. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos conhece, Senhor. Que o Senhor sonda os nossos rins, os nossos corações. O Senhor sabe dos nossos pensamentos. O Senhor conhece a nossa fidelidade. O Senhor conhece, meu Deus, tudo que nós precisamos. O Senhor sabe antes que nós pedimos. Nós temos pedido de oração aqui, Senhor. Para o Heber e para Benício. Para todos que estão precisando agora, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Vai, meu Deus, liberando a cura. Vai liberando a libertação. Vai liberando, meu Deus. Agora a prosperidade, a bênção, a vitória, a paz, a saúde para todos. Em nome de Jesus. Meu Deus, consagra esse copo com água. Unja ele agora, Senhor. Unja, meu Deus, e consagra essa peça de roupa, esse documento. Essa fotografia. Meu Deus, muitas pessoas que estão fazendo uso desses objetos. Estão alcançando a Tua misericórdia. E nós Te louvamos por isso. Nós temos o testemunho da irmã lá de Fortaleza, lá do Ceará. E eu creio, Senhor, que o Senhor fez esse grande milagre. E ela testemunhou da Tua grandeza. Que o Senhor abençoe agora todos os meus sobrinhos. A minha irmã. Todos os meus primos e cunhados. Aonde eles estiverem. Meu Deus, as minhas sobrinhas que estão lá na Suíça. Abençoe e proteja os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas que estão em Araçatuba. Meus parentes que estão em São Paulo. Todos. Meu Deus, aonde houver em Lins, no Paraná, em São Carlos. Aonde houver parente meu, Senhor. Lá no Pernambuco. Lá no Ceará. Lá em Fortaleza, Senhor. Lá no Crato. Lá no Juazeiro. Que o Senhor, meu Deus, visita todas essas pessoas. Pai, abençoa a Simone, o Tonha, a Maria, a sua filha Maria. Que o Senhor abençoe a todas. Abençoe o Marconi, abençoe a Nalva, o Moisés. Abençoe, meu Deus, o Beto. Abençoe a Marô e toda a família. Abençoe o Tiva. Abençoe a Benda com toda a família. Abençoe o Careca. Abençoe, meu Deus, a Urita. Abençoe o Daniel, o Pito. Abençoe o Cicinho, o Ivinho. Abençoe a todos, meu Deus. A Dejanir, o Cícero com toda a família. O Chicão, a Seminha com toda a sua família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos os meus parentes, aonde eles estiverem. Abençoe os meus amigos que estão orando comigo. Abençoe os nossos parentes que estão nessa live. Abençoe aqueles que estão nos ajudando em oração, Senhor. Que o Senhor responda agora com a Tua graça, com a Tua bondade. Que esse final de noite seja de muita paz, Senhor, para Teus filhos em nome de Jesus. E que esse dia que se iniciou seja de muitas bênçãos para o lar de todos que estão conectados e aqueles que nos pediram oração. Que alcancem a vitória, Senhor. Eu profetizo a bênção da paz, da saúde, da prosperidade, da cura. A bênção sobre o lar, sobre a família, sobre a união conjugal, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus. A vida financeira, a vida financeira, a vida espiritual. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Todos que estão agora orando comigo. Que esse dia seja de muita paz e alegria para os nossos corações. Assim eu profetizo e assim eu creio que acontecerá. Porque Tu és o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Tu não mudou, Tu continua sendo o mesmo Deus. O Deus poderoso que fez os céus e a terra único. Não existe outro além de Ti. Por isso nós viemos aqui para nos curvar diante de Ti, Te adorar. Porque Tu és o único. Teu Filho amado Jesus Cristo, creio eu que está intercedendo por nós nesse momento. Sentado à Tua direita. O Espírito Santo está aqui, do nosso meio, nos nossos corações. Nos guiando, nos confortando, nos ensinando o caminho a seguir. Nos iluminando com a Tua luz bendita. E por tudo isso eu Te agradeço, meu Deus. Agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade. Por essas vidas que oraram comigo. Que o Senhor retribui bênçãos para cada um. Em nome de Jesus. Meu Deus, consagra, meu Deus. A peça de roupa, consagra o documento, a fotografia. Unja esse copo com água, Senhor. E todos que colocaram o copo com água, seja ungido agora. Em nome de Jesus. Amém. Tome a Tua água com fé. Graças a Deus. Queridos, eu quero agradecer de todo o meu coração. A companhia de vocês foi muito bom para mim, bom para todos. Bom para quem está enfermo, que recebeu a Tua oração. E nós cremos no poder da oração e da cura. Então essas pessoas serão curadas em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a Tua vida. As copiosas bênçãos dos céus. Toda a proteção divina. E as pessoas que nos pediram oração por conta do maldito vírus. Que seja curada agora em nome de Jesus. Que o pastor Anderson Rivas Pereira seja curado também em nome de Jesus. É o meu pedido para essa manhã. Que toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor. Porque Ele é fiel em cumprir com a Sua promessa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amados irmãos. Até amanhã, meia-noite. Se Deus nos der vida e saúde. E eu creio que sim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus. E a comunhão com o Espírito Santo. Esteja vivendo em cada coração. Agora e para todos sempre. Amém. Se você crer que foi abençoado. Que alcançou a bênção de Deus. Diga amém aí. Eu creio e recebi em nome de Jesus. Tome posse da Tua bênção e da Tua vitória. Eu creio dessa forma. E assim será. Que Deus abençoe a Benedita Ramos. E todas as pessoas que oraram conosco. Amém. Beijo no seu coração. Até a meia-noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor do meu coração Dos manchais eu patro mal Os palácios eu quero não Estou aqui como Daniel Como os olhos no braço